E um golfinho foi encontrado morto na praia de Carnaubinha, na cidade de Luiz Corrêa. Devido à situação do animal, não foi possível identificar a causa da morte. A gente confere mais detalhes agora. Um golfinho foi encontrado morto na praia de Carnaubinha, na cidade de Luiz Corrêa. A espécie, devido ao seu tamanho e característica, muitas vezes é confundida com uma baleia. Essa ocorrência foi registrada na última segunda-feira e ela está sob investigação do projeto Tartarugas do Delta, que é um projeto que realiza o monitoramento de espécies marinhas aqui na região norte do estado do Piauí. O golfinho que foi encontrado, ele foi enterrado no mesmo local onde ele foi achado ali pela população que informou ao projeto dessa ocorrência lá no município de Luiz Corrêa. A gente sabe que na maioria das vezes a população que mora próximo das praias é quem encontra esses animais inicialmente. Por isso é importante ter esse link, essas informações da população com as instituições de pesquisa que trabalham com esses animais nas regiões. Esse animal especificamente era uma fêmea, de quase 3 metros de comprimento. Já encalhou em condições de decomposição avançada. Infelizmente não foi possível, por conta disso, fazer coletas de materiais que possam ajudar numa possível causa da morte do animal e consequentemente do encalhe. Mas foi coletada a amostra para análise genética, para ajudar em mapeamento genético da espécie. E é super importante informar as populações, as comunidades em geral, da importância de estar relatando esses encalhes. Mesmo no caso do ITD, fazendo um monitoramento sistemático do litoral, as comunidades têm esse papel importante de estar relatando esses encalhes. porque... Obrigado.